Quando tudo começou, tem testemunha aqui, ó. Porque começou na brincadeira, mas depois virou verdade, olha lá. Olá, Faustão! Que bom falar com vocês. Oi, Marisa Hort. Conheci a Marisa na EAD. Foi na entrada da Escola de Arte Dramática. Eu vi o teste de entrada da Marisa na EAD. A Marisa fez um personagem que era a mais forte de Struimberg. Ou seja, a Marisa entrou com a perspectiva de ser uma atriz absolutamente dramática na escola. Ela entrou com um texto superpesado, superforte e ilógico que passou. Porque a Marisa não é à toa que ela escolheu o mais forte de Struimberg, porque ela sabe a que veio. Ela fazia psicologia na PUC de manhã. Então, quando ela chegava na escola, muitas vezes ela estava imbuída de muitas questões. E a aula se estendia muito, porque ela derivava para vários assuntos diversos, muito relacionada com a matéria que ela estava fazendo na escola, na PUC de manhã. A Marisa é uma atriz excepcional, que ela tem essa possibilidade. Ela vai do drama à tragédia, à comédia. Eu sou fã, Marisa, de você como atriz e sou fã como amigo, como pessoa. Ó, eu te amo muito. A gente se conheceu nos anos 80, que era um grupo de música que chamava Lune. E a gente trabalhou muitos anos com o Lune, né? Fizemos clipes, fizemos música para novela, fizemos show. Mas o que a gente fez no começo, que era um bando de garotos de 20 e poucos anos. Então, a gente começou num momento em que a Marisa nem se achava uma cantora. Ela era uma garota que estava se formando na EAD, na Escola de Arte Dramática, e também na psicologia. Então, ela chegou àquela mulher aparentemente tímida, aquele mulherão. Só que ela já chegou, chegou chegando, chegou criando umas personagens incríveis. É curioso, porque a Marisa se formou como psicóloga, mas ela nunca atendeu. E eu lembro que ela falava que ela conseguia muito mais interpretar os pacientes, mas interpretar como um personagem. Bom, Marisa, é fácil dizer para você uma coisa que, às vezes, é difícil dizer para as pessoas. Eu te amo. Esse eu aprendo muito com o amor com você. É um amor que é cheio de poesia, de gargalhada. Uh, vou chorar. Vou chorar de alegria. Muito bom poder compartilhar a vida com você. Grande, Natália! Outro dia, a Anny Lotteman falou disso, que as pessoas não têm mais o costume de falar o que se gosta, de demonstrar gratidão. E, no caso aqui, são dois exemplos, não só da Natália, como também do Cássio, que, quando começou a carreira, começou comigo, no tempo do Domingão, fazendo controle remoto. Até um cara extraordinário. E eles são testemunhas oculares da história. Gente do céu, o Cássio é um talento, né? O Brasil conhece. E a gente entrou bem novinho mesmo, 18 anos. E eu lembrei que eu falava para um caramba nas aulas teóricas. Mas, veja, a chata. E a Natália é minha concumadre. Eu sou madrinha da filha dela, ela é madrinha do meu filho. Ela me ensinou tanta coisa. É uma artista maravilhosa, é uma grande cantora, uma compositora, uma poeta maravilhosa, paisagista. Tem uma mulher que eu queria ser quando crescer e ela me ama.